O que é a matéria e átomo? Então, pessoal, hoje nós vamos iniciar falando um pouco sobre a matéria. Todos nós sabemos que a definição de matéria mais simples que tem é aquela que você disse, que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Está ok? E estudando essa parte da matéria, você vai ver que as coisas vão ficando cada vez menores. Da matéria, ela passa para uma molécula. Da molécula, ela chega até o átomo. Está bom? E o que seria esse átomo? A primeira dúvida que aparece é uma pergunta igual a essa. Mas, Otamar, o que é o átomo? E a gente pode classificar o átomo da seguinte maneira. É uma partícula presente em todo o material do universo. Então, quer dizer, todo o material que vai do pincel ao próprio ser humano, ele é composto de átomos. Ok? O interessante é que até o início do século XX, acreditava-se que o átomo era a menor partícula existente do universo. Mas, com o decorrer do tempo, com o decorrer dos estudos, descobriu-se que dentro dessa partícula chamada átomo, existem outras menores ainda. E foi com esses estudos que nós conseguimos achegar no próton, no nêutron e no elétron. Por quê? Porque o átomo foi, olha só, o átomo foi fissurado. Quer dizer, ele foi aberto. E a pessoa pode observar que dentro desse átomo existia um núcleo, ao redor desse núcleo existiam camadas com partículas que nós, lá na frente, fomos conhecê-las como sendo elétrons. Então, o interessante de tudo isso é que, dentro do átomo, nós encontramos o próton, que é a carga positiva. Está certo? Nós temos aqui o positivo. O nêutron, que ele não é positivo nem negativo. Ele é uma partícula subatômica, porque ele não possui cargas elétricas. Então, a representação desse nêutron, ela vai ser ou dessa forma, ou então com mais e menos, porque ele é neutralizado, ele não é nem positivo nem negativo. E, na sequência, nós encontramos o elétron, que é representado pela carga negativa. Está certo? Outra coisa interessante que a gente vê dentro desse assunto é a parte do núcleo do átomo. Então, se a gente fosse definir o que é o núcleo do átomo, eu vou dizer que o núcleo do átomo, ele é o centro do átomo, onde nós encontramos as partículas subatômicas, prótons e nêutrons. Como nós já temos base da definição do átomo, da composição do átomo, agora nós vamos estudar o que a gente chama de eletrosfera. E o que seria essa eletrosfera? Elas são camadas ou órbitas formadas pelos elétrons que se movimentam em trajetórias circulares em volta do núcleo. Você vê que as ilustrações do átomo, geralmente, elas são assim, ele tem um núcleo, e em volta desse núcleo, ele tem essas camadas. E essas camadas, elas vão variar de átomo para átomo. Nós vamos fazer um exemplo aqui de uma distribuição atômica, você vai ver que dependendo da quantidade de elétrons do átomo, o número de camadas pode ser maior ou pode ser menor. Bom, essa eletrosfera, pessoal, ela pode ser composta por camadas identificadas por letras maiúsculas, tá? E essas letras são letras K, L, M, M, O, P e Q. Cada letra dessa tem um número de elétrons que nós vamos observar agora pela tabela, certo? Bom, pessoal, apresentando a tabela para vocês, nós temos o seguinte. Nós temos as camadas que são K, L, M, M, O, P e Q, vocês já viram elas, né? E nós temos o número máximo de elétrons que cada camada concorda. Então, eu tenho a camada K, só pode haver dois elétrons, a camada L, só 28, a camada M, 18, M, 32, O, 32, P, 18 e Q, 2. A dúvida agora seria onde utilizar essa tabela. E eu vou mostrar para vocês a gente fazendo uma distribuição atômica, ok? Mas antes disso, eu quero que você preste atenção nessa observação. Na camada de valência, só pode conter uma numeração que varia de 1 a 8, pessoal. Então, a observação aqui diz assim, na camada de valência, o número de elétrons pode variar somente entre 1 e 8. Agora, a gente vai exercitar para que vocês possam observar como que se faz a distribuição atômica de um elemento. Pô, pessoal, então o nosso exemplo vai ser fazer a distribuição atômica do pobre, onde o seu número atômico é 29. Eu vou fazer da forma que tem simples, né, distribuição atômica, tá bom? Para que vocês tenham mais ou menos uma noção. Até porque aqui é somente para você relembrar, tá? A nossa postila, ela é bem simplificada, ela vai fazendo você relembrar de algumas coisas até a gente chegar na parte específica. Então, vamos lá. Eu vou fazer essa distribuição fazendo o seguinte. Vamos supor que eu tenho, e na verdade é isso, eu tenho 29 elétrons para ser distribuídos, tá? E eu vou usar aquela tabela, tá? Quem não sabe a numeração de cabeça, pode acompanhar pela tabela, tá certo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 29 elétrons para ser distribuídos, né? A primeira camada é a camada K. E eu sei que a camada K é composta apenas por dois elétrons, tá? E eu vou colocar aqui, ó. Um, dois. Então, dos 29 elétrons, que eu tinha para distribuir, já coloquei dois, vai ficar apenas 27, tá? Então, eu vou trazer a próxima camada, que é a camada L. A camada L, ela já comporta oito elétrons. Então, eu vou distribuir aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou subtrair. Dos 27, eu já distribuí mais oito, vai ficar 19 elétrons para ser distribuído, tá? Eu vou chamar agora a camada M. Na camada M, ela pode comportar até 18 elétrons. Então, eu vou colocar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Na minha subtração, sobrou apenas um, um elétron para ser distribuído. Aí você diz, olha, eu já tenho aqui camada K, dois, camada L, oito, camada M, dezoito, e a próxima camada que vem é a camada N. Mas a camada N, ela comporta até 32. Eu posso colocar só um? A distribuição está pedindo apenas um. Então, você pode sim. Eu não posso? De repente, essa camada comporta apenas dois e eu colocar três. Ela comporta oito elétrons e eu colocar nove. Isso eu não posso fazer. Mas se ela comporta 32 e eu tenho apenas um para fazer a distribuição, eu vou colocar esse um aqui na camada M. Então, ela vai ficar assim, olha. Camada M com um elétron. E a minha distribuição atômica já foi feita. Onde eu tenho K, dois, L, oito, M, dezoito, e M, um. Esse é o modelo de distribuição atômica. Lembrando, pessoal, isso aqui é apenas para que você relembre daquela distribuição que você fez lá no ensino médio. Então, nós vamos ficar por aqui nessa aula de átomo e de matéria. Está ok? E vamos dar sequência falando das grandezas elétricas. Que é tensão, corrente, resistência. Está ok? Então, até a próxima aula. Valeu!